Coney Island, 1949 Tietviga! Tietviga! Bom dia! Que horas são? São dez horas. Já fiz as compras, passei sua camisa e sua roupa de baixo, limpei o chão da cozinha e o banheiro. Já tomei café, mas acho que vou comer de novo com você. Você quer um pouco de chá? Oh, não, 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 Herman, não. Você não pode andar descalço. Eu peguei os seus cinelos e engraxei. Engraxou? Quem engraça os cinelos? Eles estavam estorricados. Ai, 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 ai. Tietviga, estamos na América, entendeu? Você não é mais a empregada da família. Acabei de encher a sua banheira. Eu comprei um sabonete. Perfumado. Sente. Três por dez centos. Vem. Eu lavo você. Eu fosse ter um bebê, graças ao Senhor. Que alegria eu ia ter, graças ao Senhor. Na rua eu vou, 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 ficar sozinha eu vou. O trem parte a que horas? O que? A, 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 a duas horas. Onde fica a cidade? Na Filadélfia? Na América, onde mais seria? Por que não vende livros aqui? Por que não vende livros aqui? Tem tanta gente aqui? Quem vem para a Coney Island quer pipocas, não livros. Que livros você vende? Livros de arquitetura, de regimes, de revoluções. Livros de música, romances, peças, a vida de Hitler. Eles me escrevem livros sobre aquele porco? Escrevem livros sobre vários porcos. Hoje à noite eu vou jantar na Filadélfia. Com quem você vai jantar? Sozinho? E então, meus amiguinhos, como é que vão vocês? Você fala mais com eles do que comigo. Pitty, não está um lindo dia? A vizinha de cabelos brancos disse que eu posso ganhar 25 por semana numa fábrica. Você quer trabalhar fora? Só que tem que saber ler e escrever. Então faça um curso. Eu vou matricular você. Emma!